Então vocês vão falar assim, forte, tá? Se no arrebatamento subsobe Se no arrebatamento subsobe Com certeza aqui não ficarei Subirei, eu subirei Com certeza aqui não ficarei Subirei, eu subirei Se no arrebatamento subsobe Se no arrebatamento subsobe Se no arrebatamento subsobe Eu não entendo Eu não entendo a cabeça de Israel Olha aqui, Moisés era escravo Eles apanhavam Chicote, humilhado, cuspido, maltratado Já pensou? Você vê seu filho sendo maltratado Pelo soldado egípcio, você não poder fazer nada? Já pensou? Você vê sua esposa sendo maltratada E não poder fazer nada? Vê seu pai sendo maltratado, não poder fazer nada? E de repente Eles são livres Você tá entendendo? Eles tinham que ser um povo agradecido Rejubilosos Eles até tiveram seus momentos de júbilo Tá entendendo? Depois de ver seus inimigos mortos Aquela Aquela líder de cântico maravilhosa Chamada Miriam Com seu tamborim Hã? Seu pandeiro? Não sei se era tamborim ou pandeiro Eu só sei que tinha um negócio barulhento ali Que animou todas aquelas moças de Israel E contagiou toda a igreja lá E eles puderam cantar um hino maravilhoso Difícil Mas parece que Israel Esqueceu de quem eles eram Esqueceu E começou o povo exigente Exigente E as vezes parece que nós esquecemos De quem nós éramos Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu As suas mãos Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu As suas mãos Para mim Glória Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Para mim Eu fico pensando Maria Madalena Quando Jesus Estendeu a mão para ela Quando quiseram Apedrejar ela E quando a última esperança Era Jesus Eu não posso ver Nunca mais Maria Madalena Ser a antiga Maria Madalena Em 2023 Ela jamais foi Irmão Ela era mal vista Em 2023 Era mulher de má fama Uma mulher que trazia desgraça Para a família Mas 2024 Não Não As roupas dela Mudou Ela parou de pintura Parou de cortar cabelo Parou de usar esmalte Parou Ela foi chamada De uma Santa Maria Madalena Agora já não estava Mas naquela velha vida Agora já fazia parte Desse povo Que foi salvo E eu posso ver Maria Madalena Na igreja Que nem aquele irmãozinho Lá em Campo Pastor Eliseu Ele só fica as mãos assim Ele tinha as feridas Na mão Ele tem que louvar A Deus pelas mãos Eu vejo Maria Madalena Louvando a Deus Eu era pobre Perdido Mas Ele me salvou Louvado seja o nome do Senhor Como nós podemos ser O mesmo Se Deus nos tirou Da escravidão Ah se nós fôssemos Pegar essa linha irmão Se fôssemos falar de Zaqueu Zaqueu nunca mais Foi o Zaqueu em 2023 Nunca mais irmão 2024 Que homem valoroso Que ele foi Que homem Eletrizado Pelo poder de Deus Ah se nós fôssemos Por essa linha Olá Eu sou o Pastor Creve Caetano Da Igreja Tabernáculo Xalão Em Neves Paulista Nossos cursos São realizados Todos os domingos A partir da 18h A igreja está localizada Na Rua Marcelino Costa 45 Em frente Ao muro do cemitério Vem estar conosco Você é o nosso convidado Se você gostou do vídeo Compartilhe Curte Comente Para que outras pessoas Sejam abençoadas Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir O que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho Sair do papel Você passou por... Ele tem Você é o caso Se senti